Procurei Meu coração não te esqueceu O amor é assim Chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Não me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor Ou quem gostou Um pai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor é a tua vida Segue seu caminho Vai fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Essa é pra machucar a galera Obrigado